Fala galera, tá lá, fazendo mais um vídeo aqui dessa vez de hoje, tá lá, fazendo mais um vídeo aqui de mais um mod Friday Night Funker Dessa vez de hoje estamos aqui no mod da Hatsune Miku, que aparentemente lançou uma nova semana nele Então eu tô aqui pra jogar e tomara que não der copyright, mas eu espero que não, porque pelo que eu vi acho que as músicas não são realmente da Hatsune Miku Então não vai dar copyright não Então eu já vou no story mode direto, depois a gente vê o resto das coisas, porque eu tô maluco aqui pra ver essa nova semana da Hatsune Miku Vou jogar na hard, que eles mudaram tudo aqui, né, vocês vão vendo aqui, né Eu resolvi começar na tela de opções ali, que é, tô doidão Vamos lá então, aqui na nova semana da Hatsune Miku, vou colocar no hard, né, porque, né, aqui ó, é maluco Ó, tem que ter sininho, ó Oi, todo mundo Para o show de hoje, temos alguns convidados Vamos ver se consegue seguir o ritmo Ah, será? Seguir o ritmo é comigo, mentira Não é não, não é não Com certeza Enfim Entenderam 3, 2, 1, down Vamos lá E olha só, os sites da Hatsune Miku são novos, não são aquele antigo Agora a gente tá usando um iPod, não sei porquê, enfim E ali na plataforma, tem uns outros mods ali, por exemplo Outros mods, parece que eu vou reconhecer na função ali Parece que eu tô vendo o Trick ali, parece que eu tô vendo a Carol olhando pra gente com uma cara, enfim Parece que eu tô vendo, acho que é aquele cabelinho ali, meio... Um pedaço de pipete em cima ali, acho que é a Sandy, vocês lembram da Sandy? Ali parece que é o Cap, né? Ali tem a Mônica que eu tô vendo E ali do lado do Trick deve ser o Paul, né? E aí 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 Muito bom, maninho Eu não fazia ideia do que você era tão bom cantando Não acha que eu vou pegar leve com você Vamos mandar, vamos mandar, vamos mandar Vambora, vambora Agora é a Endurance Meu Deus, ela realmente não tá pegando leve E aí A CIDADE NO BRASIL Mano, agora eu tô percebendo como vocês erram, como eu erro, a plateia grita ali, assim, ela fica meio triste, agora eu tô percebendo isso. Meu Deus, ué, ficou tudo escuro. Ah, olha só, nossa, ficou tudo escuro, ele tá iluminando ali. Cara, agora, agora tá maluco, meu Deus. Meu Deus, nossa, que da hora, véi. Caraca, da hora, mano. Ah, bom, não dá copyright não. Uau, eu nunca... Ah, tá. Se acalma todo mundo, ficou tudo escuro, a energia deve ter que cair, ah, não me diga. Hum, não podemos deixar o corceto parar agora. Vamos nessa, gente. Vai cantar agora no escuro. Aqui, pega isso. Ah, valeu. É, me deu uma luz. Luz. Da hora. Mas agora é Volker. Agora, agora é Volker, tudo escuro lá. Já é Volker, tudo iluminando. Por que que importou uma em Volker, minha cabeça, hein? Porque o Caraccio não tem medo de tudo com ela, assim, de pó. É, me deu uma luz. E, 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 me deu uma luz. escuro já era. Tem final? Ah não, não tem final, mas tem os créditos. Parade Night Funk e Mico Mod. Criado pelo Geno X, Smoke e Pepe Kitchen. Enfim, esses são os caras do jogo. E Baby Pando. O Baby Pando é mesmo do código mod da Fanda, tem que ser no mod da Carol, não tudo isso ainda. É, esses são os caras do que eu fiz aí, ó. Realmente, pelo que eu vi ali, é a cor que tava ali, o capo que tava ali. Coisa ali na batalha. Obrigado por jogar. Da hora, da hora, da hora. Deve ter mais coisas, né? Deve ter mais coisas no Flip Play. Aí imagina, no Flip, tem as músicas que dão copyright, kkk. Olha só, uma coisa aqui interessante, como você morre aqui, por exemplo, vai pro Flip Play, aparece outro personagem ali. Vai ser o Boyfriend Option, vai só a Carol. E aqui, aí, nos créditos, vai só a Clube. Vamos aqui no Flip Play, a verdade, as músicas que tem copyright, mentira. É, vamos ver se tem alguma música extra aqui, né? Dum, 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 dum. Uma coisa, tala de carregamento, é muito demais. Ok, aqui nós temos o tutorial. Lodge, Durance, Voca, Entras, tá? Pop, ah, tchau. É, galera, pra quem não sabe, essa, ok, as músicas aqui de baixo estão copyright, então já fui pra elas. Vamos então no tutorial, vamos ver como que é essa música. A gente menina o tutorial que a gente conhece, né? Olha só, olha quem tá aí, rapaz. Nossa, eu sou a, eu sou a Miko, eu sou a Hatsune Miko, velho, agora eu vou, agora eu vou arraigassar, velho. Ah, não, olha o Trick, cara, eu tenho que ficar feliz. E a Carol tá no rádio agora, eu não sei porquê, mas enfim. Eee, Trick, hein, sei. Agora sim, ó, vó. A Carol tá no rádio agora, eu sou a Hatsune Miko, 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 eu sou a Hats PERFECT! Nossa, até como eu consigo o PERFECT aparece PERFECT na tela, louco, eu não sabia disso, eu juro, quer dizer, eu também não consegui PERFECT em nenhuma música, né? Bom, vamos então agora ver esse Enderless aqui, vamos lá. Se for o Enderless que eu tô pensando, eu tô ferrado. Ok, vamos lá. Carol, agora eu tô eu aqui, a Rádio de Miki, e a Carol ali, né? Tá, a Carol não tem seta. E não era o Enderless que eu tava pensando. E aí 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 Bom, eu espero que não, né? Vamos continuar, né? E aí 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 Não, não. Acabou não. Não, não. A gente vai entrar em qualquer música. Vamos apertar o botão 7 aqui do teclado para acessar o debug mode. Acho que vocês já conhecem isso, eu acho. Já começou? Aperta o botão 7 para entrar na tela de debug mode. Vamos esperar carregar. Beleza. Acessou aqui a tela de debug mode? Vamos então aqui no song data. Aqui no tutorial vamos botar infinite. 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 Eu acho que eu botei certo. Tomara que sim. Aí você dá um reload de jinson. Realmente deu certo. Ó, já viu? Já está escutando um pouquinho da música, né? E eu vou dar um corte rapidão aqui porque está passando um carro falando aqui. Pronto. Deu o reload disso. Eu vou dar um reload áudio também, por segurança. Vamos então aqui apertar ENTER para começar a música. E estamos aqui na música secreta. ENTER para começar a música. 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 ENTER para música. ENTER para música. ENTER para música. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri